A CIDADE NO BRASIL 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 Ναι Βρίσεις να κάτσεις όλα καλά Ναι Ούτε να σας μπροψε στα τορνικέου Τίποδα Τίποδα Σε ελέγχουν Μπαίνεις μόνος Σε ελέγχουν Αναλόγως Πάσαι το πες Αναλόγως Αναλόγως Κόγουνε την φάτσα και την ελέγχουν Ααι Αναλογα τη μούρη δηλαδή Ανόλογα τη μούρη που έχεις Α μα δεν έχεις καλή μούρη Ναι Εδώ πήγα εγώ είχα τον αναπτύρα του Μήτρα την σιγάρα μου No, mas o bem, não montou o cara eu vou outra pessoa... se me escolher... Eu vou me ver com ele... Não, eu não estou... Eu vou me ver com ele para mim... Não, muito bom para mim. Deu um futeo de mim, estou feijosa, estou em evidente... Eu estou... 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 Então... Eu estou... E aí o que você entras... O Ben Batovim, está ficando um ela no magRE? Não, não tem no magRE. Não, não está... Você não está... E então está a gente... Porque está? Pode da o pé, pânca, todos os esquINA? É, digamos que eu ia dar a cínterias... Ti é assim mais ver o avalhão. Ei, está mas ver o avalhão. Não é propriamente ver com o avalhão, não é mesmo. Ah, deve ter que ver com o avalhão, você pode ver com o avalhão. Se eu avalhão, eu tenho um avalhão, eu tenho mais que ver com o avalhão. Se eu avalhão. Essas vezes estão falando que estão com os avalhão. Sim. É que você fala se derrissime, tendo não vai mais nenhum. Não vai ficar com isso, então. Se você for R$2003,00. Sim, tá? É uma mês de um mês. Ou uma mês? 5 mil. Em entagem! Estou bem? Estou bem? Estou bem? Estou bem. Não tem nada. Não sei se se você fazer. Eu acho que não faz mais, não fazia lá. Mara, eu me intergiro. Mas se você faz mais 5 mil. Se você faz 1 mil. Deixa eu dar um mil churroso. 2 milhões. 20 milhões. 2... 1... Mãe. Mas... 1,5 minutos. 2 milhões de mil churroso. Não, 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 não. O que ele foi? Ah, mas não se tornei, eu não sei se você. É isso. É isso. Eu falei, eu não me falo. Eu não fiz um autógrafo. Você não conseguiu. Eu fiz um selfie. Não sei se você não me conhece. Como você diz, o técnico é o diavêntico. Eu não me falo. Eu me falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. e ele falou que um mês, que ele pediu de ir aos três 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 quatro 130, ele pediu o que ele pediu E aí Que ele pediu, não é o que ele pediu mas não é o que? Agora, tememos, agora temos aqui o Nira Clítona, um derrubar aqui mesmo, de esparcas que é um praquedinho que eles falaram, eles falaram que eles falaram, eles falaram que eles falaram? Que é cedinho de usted? Aguantá, dentro da v Kafan, eu falei E vou Louisiana em um... Eu vou falar sobre o quê? Eu, se sugestione, não falaram Falei não, eu falaram Falei de estar mônios Sim, 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 sim. porque se não tem que ir para o xíder não tem que ir para o xíder assim dizem que ir para o xíder o cada um dos de um dos de um dos como os olimpiais eram os doos eram os 2 tinham o que um dos um dos de um dos vizavam o antípadão assim dizem que ir para o xíder essa é a diferença dos de um dos O Níkos 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 É É, bem, fã, e o Itali O design deles, a amorcia deles O Germanista é a lã marina O Gás, o Gás, o Anártiz O Anártiz E o Iápanos, o Iápanos, o Gás, o Gás O Gás, o Gás, o Gás O Gás, o Gás, de Ládias O Gás, o Gás, o Gás O Gás, o Gás, o Gás, o Gás O Iápanos O Gás, o Gás Tótero, que tóra, tóra O Gás Sim. Então, eu, antes de Т para ... 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 Só que você libertar a fat看一下 Não o Mais Você basta Do a faculdade dos Marthim o Botry o Botry o Botry não é o Botry sua dedica certinho a mãe Eu gostei... E eu gostei muito... Eu gostei muito da outra coisa... era melhor pra viver... Era muito bem... Não me lhes... Foi uma ideia... Como se ver... Agora você faz uma cena... Você faz uma cena... Você faz uma cena... Mas... Você faz uma cena... ne rápido a par آپ de 0.40? 100 mil 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 3,40 mas temos três desenhos, não. O que é? Tres desenhos! Tres desenhos, tres desenhos Um do Paseiraicu é trouxe. Quem é? Minha mala! O dia aface do Paseiraicu! O dia afeira? O dia aface e tudo enriquei na última hora E fazia essa estima de 13, 10 anos de kolorada Dizem isso em torno dei 2 anos Dei, para às vezes eu tenho mais de 50, 55, 60 anos É assim, eu tinhaosos atos de 100% 100% 100% Dêvam, então, 3 serviços do rosto para o mundo, para o mundo porque o nome do nome não escrevem o nome do nome do nome e o nome do nome do nome e o nome do nome do nome com 6 serviços no 54.40 assim, é 54.40 para aqui no mago se arrumam 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 bar bar e a gente vai dar um bar na esquerda e a gente vai dar um bar na esquerda e a gente vai dar um bar na esquerda uma das peixas peixas muito bom e muito bom muito bom e ísucho não temos um bar e o bar é um bar se não vai dar um bar não sei, eu falo, eu falo em um bar na esquerda Estou em 0,00? Você está em 0,00? É, eu estou em 0,00. Por que, pessoal, ele falou que... Foi em 0,00? Por que eu he perdido? Foi o que eu estava fazendo. Você estava fazendo o que eu estava fazendo. Sim, mas não era. E que eu estava fazendo isso. Clio Diesel. Yaris Diesel, Pulsa R? Ou Alfa Romeo Mitros? Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Eu acho que não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. 2000 efecária. Se apairnã. Né. Se não tiveram essas metras. E a tíma de venezina. Está tudo. Algo eu. O 12, que você fez dílito. Não. Não fiz a tíma de venezina. Você pêta. Você pêta. Se me faz uma tílito. Você pêta uma tíma de venezina. Não. Não. Porque não. Porque é o economico. Não se se pêta o economico. Não faz isso. Lógico das venezinas. 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 e não tem que fazer isso não tem que fazer isso não tem que fazer isso é muito mais fator é muito mais fator não faz uma metodologia não faz isso não faz isso ele pôs um um hudai atos 1000 2 model com 87.500 ele fez uma escolha ele fez uma escolha para fazer isso e como a escolha ele fez um 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 um Você pode até milagos maiores de reclamados. 코, Guarres, Mycra, Kia tem muitas moitas caras べco편amente o Guide,よう né, a vontade... àbury se consegue obче.. Nãobram oaquimento áxend não o car 1500 Não tem aciont, não tem aciont O aciont é o i30 Aciont é o i30 Ante que o aciont é o i30 O espanhol o cordobo aqui não fazia Ele fez muito bom, mas não fazia o cordobo Mas não fazia o cordobo aqui Não fazia o exagugador? Não fazia o exagugador, não fazia o exagugador Não fazia o exagugador É um exagugador O exagugador, não fazia o kia pro seed O 1400 do diesel Está com 90 alogas O kia pro seed, não é? Entraque, calo é o kia Não fazia o que eu faço O diesel, não fazia o que eu faço O diesel, não fazia o kusurio Vazia o parqueta É, após, não fazia o que eu falo Lá, é, para o que eu falo Um, vamos lá, vamos lá Viu e o Golf, o 1000, com os 115 alogas O que, o que, o periodico, é muito econômico E eu, eu, estou a pente de meza E eu, eu, me lembro Me lembro, se eu falo, o 1400, o diesel, o Golf E, o, e, o, o quê? E o, e, o, o, o venzino Me, o 1000, o choque o leitre E o 115 alogas E, o 1000, o anales O, 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 o sinto Où o tierra de Bush O tê-me, o sinto O sinto O tema de sustentida O sistema de sustentidade O temo de sustentidade O sinto É a mesma! É uma pessoa que está a mesma hora Mas, tem mais extras A variante de direção no diesel Porque é um pouco de placa E tem mais para mais alternativa Então, se você acredita, se você quer fazer o que um monte É mais acrícola E eles ficam muito mais acrílicos E eles ficam assim, como a auto-cínica diesel Pelo queira? Não tem um minuto Não pode ser que ele se queira Eles têm uma vida Uma vida ler mas sobre a vida que os suplementos eles estão enxas in allos suplementos assim as nadiodes as casas não está que chalou o o soldiou o vendedor faz o valor está o vendedor ação é de pâncer e nós está a cápsa não temos o que é o дорoso mas o diesel se torna o diesel que ele evita e ele não vai precisar e tipo de quiminação não vai para o vendedor 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 não me limpia, não me limpia. Vou me limpia. A seguinte... Vem com o sistema de estrofo-doce. A pheição de hidratar em vanzinha e o que você não PAO. Sim. Então, um,グal, meu, não é, não é. É, não é, não é. Eu sou do Ford C-Max Sim... ... ... ... ... ... ... É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Fiquei lá, menino. São Jesus. Eles vocês sobrem até os pequeninos! Eles não os refaniam. Provei em Bucára. Por favor, nós não fomos para ir embora. Fiquei lá. Um cara de gizinho! Acho que o Brasil é que a gente não é que é assim o Brasil. O Brasil é que ele não tem nada, o Brasil. É o Brasil é que g 피ando, é que ele não tem nada. Mas nada, o Brasil, não há muito tempo. Não tem nada de lá, mas não tem nada quezer. Mas vem aqui, o Brasil é que eu estou a dizer como fossem o inimigo o Brasil. Isso é assim, gente. Cosa é a bolha? Us veja esse para não, meu irmão. É assim mesmo. Águas são feijos, mas eles é o Brasil, mas eu acho que eles são... Vocês sempre precisam de novo em prática. Porque ele não tem nada. Todos eles não têm que se ama. Mas ele não tem nada. contractor o gregor sim o gregor o gregor a futeco o gregor quem quer que você não pegou história o 2º o 2º o 3º o 3º está bom a cara fica que estava de algo que foi mas não quero dizer que é bom o 3º oorgánuz o ergенical o engai os engai o engai o engai vai o engai o engai o engai o engai o engai o engai Sim, 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 sim. E aí que eu queria, então, uma vônia O Grigóris está fazendo isso, eu quero agradecer muito Tão rgleitão? O que eu falei, então, que eu, meu negócio, vou me fazer e eu faço Ele tem que não me arrisca Ele não é só que não me interessa Mas agora, para o domingo, você está chegando no mago Para fazer isso, você vai fazer o que vai fazer no mercado O que vai fazer, o que vai fazer O que vai fazer Não, não tenho lóis para o Grigóris É o organico É, não, não Com raça, molymve, eu vou estar aqui, ele vai estar aqui Porro, não é? Não, porro, não é Não, não, não Diz lá, faz isso. Você lê o carter, faz isso. Você lê o GOL. Você faz isso. Você faz isso. Aí você conhece isso. E para o cacado denerelazo, germane. Você faz isso. Um caminho para a casa finance. Nós não dizemos esse carro. Ele tem que fazer duas coisas. Olha o carro pedido. Eu estou com o safo para beber o caço. Eu tenho para o cacado, com os filoxenadores. Adicante, eu tenho que fazer com o Jordan. Por exemplo, por exemplo. Cada dia novembro do pede lá, eu tenho que fazer duas coisas. Em uma s regelgem. O melhor pula é o Zordano, você não vai dar muito açúcar, não vou dar muito açúcar, não vou dar nada, não vou dar nada, não vou dar nada por causa, não vou dar nada, não vou dar nada, não vou dar nada, sim, não vou dar nada. Fundodky, mas de aroma e tal Entra conversa E explica 100 990 98 80 90 955 Keno 80 80 90 98 80 90 Hay Internet 955 Keno M Konsumento N FRIÇÃO O que é? Isso é um estudo de limão. Por isso não há. Milão. Milão? Milão, tem que. Não tem como smart. Não faz o mais. Não faz o mais. Não faz o mais. É muito pequeno. Não faz o mais de limão. Sim. Você quer ouvir os fãs? Você quer ouvir essa pergunta? Como você fala? É um estudo de limão. Não tem um amáxido, não tem um pouco, mas não tem um pouco. Sim, sim, sim. Vamos lá para um senhor. Vamos lá. Bom dia. Clique o radio. Eu sou? Clique o radio. Clique o radio, bravo. Clique. Eu queria perguntar para os pais... Um pai é o outro... Porque você, Ravodóvula, não é um pai? Você tem um vírus? É, é, é. Não sei se... Eu sou um ínsuchos, odeigoso, frônimo. Ok. É, eu quero dizer, não sei. Eu quero dizer, não sei, não sei. É, eu quero dizer, não sei. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Tudo bem? Bom, tudo bem aqui. Antes do 2010, eu fiz esses dois muito ou menos. E o Háileux é muito bom e o Mitsubishi é muito bom. O E200? Sim. Esquilha, isso é o que é? É para fazer isso. Diesel? Para fazer isso. Agora, o Esuzu, o Dimas? Não, não vou para tirar essas três. Não. Não. Não vouá tirar essas três. E, porque você quer me pedir essa coisa? Eu quero falar com a irmã ou com a irmã para o Brasil? E aí Obrigado O Iraklys FM aqui? Iraklys FM aqui. Eu quero fazer uma pergunta. É mais uma pergunta. É mais um acúrio ou petreleo? Petreleo. O ló é? Aéreo ou aérea? Ou aéreo? Para o acúrio, porque há dois programas. Um alimento e um italiano e um italiano. Mas não fazemos isso. É mais um acúrio. Mas não fazemos isso. Porto. Vi dizer, qual é aéreo? Ou acontece um acúrio. Outta aéreo. Sim. 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 Sim, sim, sim. ... para 50.000 transmissões, vai ter que pegar uma bota. Ou se pegar alguma bota, vai ter aquelas que você faz um novoérica. Não vai pegar ninguém. Não tem alguém... Não tem alguém agilieço no aerógrafo? Não tem alguém agilieço. Não tem um processo de agilieço. Não tem alguém agilieço. É quem tem um pouco, agora... Piatão. Você assume que você tem 2 anos agilieço. Não, não tem alguém agilieço. Não tem alguém agilieço no aerógrafo. Não está? Não tem alguém agilieço. Estão olá tudo! Eu ouço que o aeropoles têm algumas eras Aquas são chamadas em que quer querem aceitar Querem que todos todos que têm Certo que o aeropoles Quer que ele nas dê um outro caixa Ele para tudo que have feito Ele tem muito coisa para isso Para você ajustar um filtro de lido Para o aeropoles Para as filtros da água De nada isso é Para ficar deixando sim Pulaça e p Handsome Um Volkswagen Diesel O que você quer que você esteja Agora é um grupo de Volkswagen Mediatoriamente É o que você acha? É o que você acha que você acha. Raptopule, para que inúria não é assim como nós fizemos. É assim, é assim. Ah, você fugiu de maquinha. Pai no passo, agora não é que inúria o máximo, não é? Raptopule! É o que é o Iraglis FM, para o dia a dia em dia de dia, para uma hora de carvada, eu te dei um tóno curabiedes. Carada, a noite. E o Iraglidiano é o meu filho? Pau cara a dia, pau cara, me duleve. Você não vai para o joguinho, mas? Para que eu dava na trinta de rio? Por que o seu povo quer dizer esiteria para que não faça o cair de l delicious lyon. Assim, vai ver o quinto que eles fizeram, então vamos ficar com fassarios. Agora vamos ficar com fassarios de lindas? Fassarios? Agora, para lindas, você falou para esiteria, que vamos ficar com esse tílido para que vamos ficar com esse tílido? Hoje, ok. Não pás no dia de estilos, precisa passar isso. Não, não dão, não. Não dão esperanças de estilos, não dão assistência. e a estlionária é ok se vai, se 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 nove, se se proestede, se se faze o que faze, então... a gente vai embora como se faze em toda a equipe quando vai uma equipe, uma equipe de equipe, uma equipe, uma equipe de equipe, uma equipe de equipe de estlionária se não vai embora se não vai embora se não vai embora se não vai embora O, não põe, estão fobando. Vocês estão fobando? Sim, claro. Eu falo em outra semana, eu falo em um tônio curambiado, eu vou te dar um tônio curambiado. Eu não sei o curambiado, mas eu sei que o Bermatov não vai bater com o Bermatov e também eu sei que não vai bater com o Bermatov. Eu sei que o Bermatov não vai bater com o Bermatov, não vai bater com o Bermatov. Liberlação mas eu sei que aí Então, eu não sei o Bermatov Ele trabalha com três jogadores, sem que não tem bala Trava... 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 Trava três jogadores. Ele é o melhor do Paçador? 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 Quando você vê o Bauc, quando você vê... Quando você vê o Bauc, quando você vê... Quando você vê o Bauc, você vê o Bauc. Você vê muito com que você fez. Você fez com que você fez com o Paçador? O Conquê, o Conquê, o Conquê, o Conquê não sei o que faz. Eu, o Nari, não vejo. No, isso aí sentiu para Siixoto o Conquê, vai poder dar a bala para comer com o Sininho. fashionistas, mandam fala com uma konquê para fazer. pareil porque ele Gaucach ganhou para deixar o Faucador porque é uma ready... Acredito! Elezinho! ну E eu tenho também o tzumante Acumam, acumam Se desculpem, não se quero Pai o pai na fuga, para dar a liberdade E o que ele diz O que ele diz O que na esperança não foi isso O que na esperança não foi isso O que na esperança não foi isso Falei, olha, 5 mil, cara Se deixe de sair Pusas, pusas, pusas Pusas, pusas Pusas Mimila de para o Ara O Ara, é um grande Pois você amou Para o Ara Para o Ara O irmão, esse pedale é O pai, o pai, o pai, o pai, não pôl o maior Para o ara, o pai, não pôl? O pai, meu pai, o pai Não pôl o pai O pai, o pai, que pôl 400 mil Para o super 3, o pai O pai, o pai, não pôl Para o pai, não pôl o pai, não pôl Ele, o pai, o pai, pôl O pai, pôl, ele, pôl É apenas um homem, o pai, entanto É uma história, não pôl para o pai meu pai não é isso porque se diz para o pai para o pai para o dedo e ele pôs e ele pôs 5 mil de um cara de um cara de um cara e um cara vô vai para o cara você vai vôo senpai os chamam da mas não pode acontecer um indivíduo um indivíduo oفценou o africano a lionis não precisa elefanteira 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 5 mil reais Eu não tô, nem tem disciplina e. Reve-cruina! Com licença. É, não é? Eu não tô falando. É, eu tenho teus... Eu não sei, mas eu falei... Nós não temos que descreva-lhe-lhe... porque eles não se precisavam quem ó... Sim. 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 É ela, mas eu não vim para você. Já estou falando quando você não... Nata, mas eu não sou para que ela entrasse você vamos embora. Mas eu tenho certo, mas eu sei... todos os cabos para você, os cabos para você? É, eu escrevo uns ás site para você que você lembra. Sim, 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 não vei que nada a gente escrevemos e não dizemos, não vei que a gente não estaciona! Não confia, não vei nada a forma, não vei nada. Isso eu não tivesse falado. Ah ah ah, bom. A palavra nos agradeceram ao povo que a gente nós nos lembrassem a 7 ou 8. Até a gente nos deu a 9, às vezes, se nós nos damos a 9, não faz? Mas se eu não consegui? A pessoa que não tomeça? Ei comp accentuam a 7 e agora para as mass shutdowns resistance. Em tudo aquilo parece que aceites? Mas nos 확인am com a 7 e a 8 e nos dál ??? Portanto, ass 추que! São 3 alguns anos de energia!! Nos tirel mesmo? Nos tirel Twenty5 de gånghes suficientes! Estava a heavy force! São 3 She�ovos! no balão mas não paga e eles jogaram na balão se diste se diste no balão go back como disse como disse é go go back no balão não pique go back não não vai sair 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 aqui já . . . . . . . . Os empolgadores... Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. É a ideia da sua fantasia. Não. Você não fazia o que? Os paoxídeos. Você diz o Ponte, com a boca de Havitsch. Assim fazem as pessoas. Com a boca de Havitsch. É um ponteiro que eles com a boca de Havitsch. Eles tentam fazer. Nós temos aqui. E. É uma equipe. É uma equipe. Vão, não liga. É assim dizem. Pode perguntar o meu filho? Aqui. Um... 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 Sim, já pês-me Pês-me um propostoso do THÉMOPOPS Então, o tema é Se pode virar um acionador Apesar de um acionador Vamos, de um acionador Vai fazer uma acionador E, estám com esse acionador? Não, não pode virar Não funciona isso Mas, você pode fazer Como pode virar um acionador Você tem uma acionador Você tem um acionador? Não, você pode fazer um acionador Não, não é assim? Não, não sei Pode usar uma cotação Não sei se você mudecou Se você vai beber um acionador Não, não sei Pode usar isso É isso que era um acionador É o acionador do seu nome, 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 quando você quiser, você vai colocar o seu nome, e vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu nome depois de 5 ou 10 minutos. Isso não sei se... porque pode ser que você pode virar um nome e pode chegar aonde. Eu tenho que colocar o seu nome, do seu nome, eu tenho que fazer um nome, não me tenho que fazer um problema, meu nome, até agora. Sim, sim, mas o problema é que me matou a pouco de uma tessagem. Sim, entanto, entanto, é isso, eu não sei se... Mas não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Isso só. Porque ele não se esqueça, não se esqueça. Para não se esqueça, não se esqueça. Muito bom. 20? Sim. Não, não se esqueça, filha. Ah, você não se esqueça, não se esqueça. Dizem, agora, não existe lóguo. Porque... Se esqueça, mas... Entra, filha, e com os comunistas, pôssemos com café, eles estarem em dia, mas, se esqueça, mas, se esqueça, e com os neum-democratas, nós fazemos um fães mas quando está no Paço não for o Dinheiro Dioituinte o que ele faz? assim é a vida então vamos às vezes agora quero racer eu quero e aprovechar você quer dizer que o Papa está neleproso não acredita em Cristo e não importa o mundo olha as mundo diz olha o mundo diz ele diz ela diz isso não quer dizer o mundo diz isso não quer dizer Como você acha que é? Como você acha que é? Nós estamos em casa. Estamos em casa. Não temos como não temos a casa. Então... Você é muito bom. Vem beijos e seu filho. Vem beijos. Vem beijos. Vem beijos. Vem beijos. Vem beijos, você é o melhor. É muito bom. Do que você acha que você não nos deu o alaifon. Vem saying se essa... Você lembra como se você. Como você está, como você está aqui. Se ele, não esquece. E tudo o clube. O clube de que o clube. Você lembra, né? Você achou que você gostou muito. Você gostou muito, mas o trupe. Você pensou que era o clube. Você não gostou muito. Não gostei muito. Você fala assim. Você fala assim, senão se a gente tem a fio e de fio... Nós temos que ter tênado. É isso aí? Você tem como uma esposa. Sim, eu vou te abencar. Não se veja o pessoal. Você sabe se você não sabe se eu? Não me ajudou. Você sabe que é a minha esposa. Você não sabe. Me sinto que é a minha esposa. Você? Você está. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, ok? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo o cara do contrário. Eu estou ouvindo. Eu não tenho câmera. Eu não tenho câmera. Eu não tenho nenhum camera. Sim, senhor Kostso, o Guyannis, como é o tipo? Para o telefone e eu não entendo? Você não pode bater o telefone. Você pessoal dele não podeGBir. Com isso, assim? Eu falo com o al dallimão, e com a sua luz. Você me ouve escutado agora? Eu não faço isso agora. Eu não tenho Adams com os membros. Eu não sabo agora ou não. Você me ouve, cara. Não se vê que ninguém. Como é? Não, não se vê que ninguém. o canal está papagem olha só o relacionamento Laura você está ouvindo o tempo que você está ouvindo você está ouvindo é assim é assim você está ouvindo você está ouvindo eu a ver eu mesmo É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E você agora suas graças na televisão. Você tem a garrafo de um carnavalho o grande! Então... Vá ele falar assim que ele não consegue mais com aérea. Não vai ver ninguém só. Você vai ver nada assim! Não se esquece, não é muito bom! Vam os carnavalhos! Vá ele falar assim por isso! E esse o mundo vai falar assim! Talvez o mundo vai falar assim! Você vai falar assim, mas não tem nem o que está a passar! Não, não sé... Porque eu me envolvendo, eu falo cada dia! Que eu falo por que você sabe quem sabe quem não consegue! Eu vou ficar em casa para o cara. Você vai ficar em casa. Não me escuta. E se não me escuta em casa, eu vou ficar no café com o mala bani, e se eu não me escuta em casa, quando eu não me escuta em casa, eu vou ficar em casa, vai ficar em casa, talvez, talvez, vai ficar em casa. E a próxima. É isso. Dê-me, falou muito Dê-me, falou bem Até, vamos Upa, na, aqui, fm, mais A aqui Que fez a tia? Dê-me, o que eu disse? Deu-me, deu-me, eu disse Deu-me, o que você disse? A tia? Tia, tia, tia? Tia, te ouvir, o que você disse, cara? Tia, e você está aqui, cara? O que você disse? piguando, não, não, está aqui, não, 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 não. Tia, 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 eu não, 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 não. e aí tudo saiu a manhã? lhe saiu a manhã? 補iu a manhã? sim eu estava com um pouco como quando ele estava do que acabar? mas eu estava com uma outra de meia? então, lhe saiu a manhã? não posso acreditar? se está com um pouco se está com uma outra coisa e, né, que não estava fazendo isso se é uma loucura? sim, que uma loucura? e, você tinha de me empathe a rapidez, que diziam aqui os alohadores da arte os alohadores da arte? sim, os alohadores da arte que vêm depois de mim que não queriam dizer o nome meu nome Música 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 Não apanai, não apanai, porque depois não é que tem pressão. O lavo, o soão, o truque tudo. E aí. E o pecado de pão. Sim, 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 sim. Então, eu acho que não sei dizer, mas de história, mas estes aqui, Leis, vocês estão a sair de cá. Sim, eu estou a sair de aqui. Temos de uma escolha, que estão de 2 mil ensinatórias, que chegam 7, 8, que estão lá, que estão lá. e eles levam as mãos para o tempo certo, porque eles saibam... eles saibam... eles saibam... eles fazem as pessoas... sim, mas faz um pouco... é um pouco mais... você acusas que a acionou você fez? eles fizeram... eles saibam... eles saibam... Sim, 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 sim Não disse que... Que não se entendem com 20 mil agora! 20 mil... É quase 20 mil! Mas então, ter uma atmosfera acrytiva aqui, então... Não é... athia acrytiva aqui! O que é a ter de máquina? Mas o terceiro de 4 é só aqui! O que é? 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 O que é, o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? e nos mantém os braços e eles voltam até os braços olha olha o mundo do Bermando e lissaxas sim o Bermando, aqui está aqui que está fazendo? ele diz que está fazendo o Falarma-Pá-Tis ele fazia que ele não tenha ele fazia que ele fazia ele fazia que ele fazia aqui em 1.5 meses a frase que lê o oxido, ele fazia que ele fazia ele fazia que ele fazia Porque nós somos um bom. Mas não é isso. É isso aí, meu irmão. Eu não falo que eles vão vir aqui para o Caçadjolo e eles vão fazer 4, 5, 0 e não sei eu. É assim, não podemos dizer. Agora nós somos lógicos. Eles têm uma equipe. Eles têm uma equipe. Eles têm uma equipe. Mas isso é uma equipe. Não sei exatamente. É uma equipe. Eu não falo que eles irão para o que eles vão fazer para o que eles vão fazer. Ou como eles dizem. É assim. É assim. É assim. É assim. Eu acho que o Iraklês não vai ficar com essa equipe. Não vai ficar com 5 e 4. Não vai ficar com eles, eles não vão ficar com eles. Não vão ficar com eles. É a equipe. É assim. E aí? Mas, olha aqui, os alasãoes, agora, que fazer isso que vamos nos dar um ensinante, como disse o Kakaonákis, agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Assim... E aí? E aí? E aí? eğ E aí? E aí? Olha, eles dizem que são de cinza... ... 5,5 mil e-mail de um milhão é 74 milhão! Não, mas eles dizem que eles dizem... Mas, pois... Mas, vai... ... para essa healthy, então está aqui na hora. Houve umヤdão para umiltão para você dar uma desta vez... Fale que... O que está lá, a minha verdadeira, o que vem aqui é o outro mundo... E o outro já sabe quem é eu? É, eu deixo agora! E diga por isso eu ligo, porque eu não liso falar sobre. Tope capi. Top capi? Sim, diz que não é? Sim. Porque, para quem está indo para o dia... Vocemos para o dia. Vocemos para o dia, vamos... Para um monte de piacetão. Vamos dar um pouco... E não parece, ou... Vamos começar alguma coisa para o dia. Se dá um pouco a dia ehei. Mas eu, eu não vizemos o que os homogêneos, o que os homogêneos, o que os paises... São Paulo, São Paulo, São Paulo... Para mim, está isso aí que se... É assim, é assim, acrícola... Mas, não é de quem eu... Eu pedi agora, ele fez um pouco, ele falou para quem eu... E deixei de dar o telefono e o som está aqui... É, mas, irmã, filha, agora... Agora, eu fiz com a boca, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo... Eu falo, 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 eu falo... Bem, isso é uma coisa que você escreviu nos comentários, nós teremos conta... Não é isso? A jornada Dei de S.K.S.K.A.R.. A ver que o C.C. é o C.C. é o C.C. é o C.C. é joss Como ele? Quem é o C.C. é? Sim. Quem é o Guacamole é? Quem é o Guacamole? Ela foi para ver, mas... Quem foi a mulher e o C.C. é 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 o C.C.M. vamos, vamos vamos para esse tem que cairoso é que ele falou ele falou não temos não era eu estou indo para você estamos para a sua vida é não era você tá está calçado no way não é eu estou indo para o estou eu estou eu estou eu estou Ele não tem que ter vôrido por aí? Sim. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. não, não. não, não. 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 Como ele fez antes? Bifteckis Bifteckis Ah, bravo, bravo, Bifteckis O Bifteckis O que ele disse O que a estrangeira não pode nos proteger Não pode nos proteger Tela última vez, pê-s-t-o, no 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 Pê-s-t-o Pô-te? Pô-te? Pô-te, não me lembro Pô-te, não me lembro � GOTIA Largo E E Nú Sé Férno É Pô-ta-a Pó-te, não me lembro Porque Eu Não tipo E J прав Bem Não, 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 não. falar que agora, no se você não vê não nesse sentido se você não tem que ver e se você não tem isso você não tem noite em Mocedonina Pala mas também vai fazer 25 mil mil fãs e a família não se está 52 mil Entra aí, o que fazer? Vai passar para o Caio Tzóglio? Se você dar uma insinção, não eu, e mais eu, e mais 15 mil. Porque se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe, 7 mil. O mundo vai passar 15 mil. E você sabe muito bom, meu amigo. Agora que não dão insinção, não vai dar 5 mil. O que você está? Agora que não dão... Não dão... Não dão insinção, irmão, irmão. Vocês estão perguntando, não dão... Entra aí, não dão... Eles vão casa, irmão, não dá, tá? Eles vão sair de lado com nós. A senão... A senão, irmão, 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 irmão... a senão, irmão, irmão... A senão! Quanto, eu vou ver com P Geraldão e é um problema. Eu queria dar uma insinção. Então, vamos a falar para o meu título. Você pode, nele? Ou um minuto? Veja, está aí na minha especialidade... Você pode, não tenho que dizer. Se o final do ano em L Schwierro da Đ KO, não, não, não. Você pode ver né, mas é mais verdade. Eu enfim... Você tem que ver com o canal de месте. O Skoda RS do 2007 Tremeléno me Tremeléno me Aυτοκινητάra Por que não fazia uma válvice Estão 250 áloga Não há mais 200 áloga Não há mais Não há mais Não há mais Aυτοκινητάra Giorgis, aponté Apoio, por que Pouça quimiotera E gêmismatão Para fazer um mucidioctono Pelo menos 3x4 fluarism Se diesel, bem, 116 Pelo menos 3x4 fluarism 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 Perso... Ele passou Aí o aut Élимо O que ela вызvela Pelo menos 3x4 fluarism Poso costas se diesel Gogio menos 3x4 fluarism 9- 1-4 00 Orvide Apoio, Pelo menos 3x4 fluarism 元 ássono Brasano Pelo menos 3x4 fluarism Jéssse De nada Jéssse Tu user Let' Agora É Não configura E aí o outro que ele levou mais, como que o maquemero era de 6 anos? Tu pôsos Argueiros? Tô no parágico. Um ex-adguém. Você é ex-adguém. Né, né, né. Pôsas homens? Não é ex-adguém. Não é ex-adguém. Você esqueceu lá? Sim, eu lembro. É ex-adguém. 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 Pelo amor, pericula, tudo rápido Como o bókki Vezes, eu estou com o Anéstis, aqui em Peiraia, em Campo Tavérna E muito legal, não é? Então, você tem que ir embora? Pelo menos quando eu estou com o Anéstis, anos? Eu estou com a mulher para o programa Você é do Pantre teve sua vida? Não, eu estou com a mulher E você é com o que você está falando? Não, eu estou com o que você está fazendo Eu estou com o que você está fazendo Eu estou com a mulher, eu estou com a mulher Estão assustados? Estão assustados? O pétero é um pétero... Entra, entrasse, todo mundo. Pára e do orfano do trófio, uma coisa que não tem. Um dia do 5, eu lembro do F36. Sim, eu lembro, lembro. Sim, eu lembro. Estou falando, mas ele tem 2.000 ou 3.000 e tal. Entra, o modelo é? F36, o F36 é 20. Sim, o modelo é? Que é e aí? 53 Está agora ele é 316, então é.. Éчто 3 mantor que ele faz isso ir embora Sim, não reinventar a forma 9EST de sinceridade E se você paddlee umangle Isso, 32.000 chove depths não tive É que não sou que ele colocou O que é? 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 Não sei. Não sei, eu vejo que os ERACLEVÊs não ficam com os pulmãs não pegam os pulmãs e, depois, eu peço, e, depois, eu vejo que os ERACLEVÊs e, depois, eu vejo que eles possam E, depois, eu vejo que eles possam A cara ainda que eles possam e o mais, eu vejo que eles possam eu vejo que eles possam Por isso, eu vejo que eles possam o ERACLEVÊs, gente, vão nos dar O VECECO o ERACLEVÊ não tinha ocupado Esse moor muito queridos, Rengenam o FILECLEVÊ, vamos muito dizer, Eu vim para o olympiano e não conseguiá-lo e a menor de timidez. Eu tinha um filho que estava em 4A e disse que era para encontrar o tipo de savela e quando ele pôs para encontrar o tipo de savela e quando ele pôs, ele pôs para encontrar o tipo de 2 ou 3 e piscos. E eles vão ouvir? E você, ele, ele pôs com o coquinha e não vai me ver. Mas eu não. Obrando... Me fizemos até porque, se meackaram osットائ Pipa, ele já Como funciona? Mas입ando o Sao-Mes imaginamos o Anastopoulos? Ele特izinho por阿大哥, ele vai para isso 30 fileiras, para comprar um pegar aqui Olha dig часть! por que você recebe o meu filho que você recebeu eu estou matando porque eu tenho um filho que trabalha que eu estou com o braço você destino embora o filho do ar olha o filho olha olha você fala é eu estou quem eu estou você está é o que eu estou é o jeito é o máximo não é Eu não tenho um pedaço agora Eu tenho um pedaço agora Porque ele não fazemos Não sei o cara Eu não sei Para o Carripeira eu acho que ele tem muito forte Que poderão que ele tem? Que poderão que ele tem? Que poderão que ele tem? Se ele dá um um superado de um tempo, ele vai pra ele Para a gente, que poderão que ele tem? Um brrrr... É sempre que eu faço Exato porque eu amar é muito direito Eu hoje cresço Se euießление que eu não sei L 마음 que eu conhecia Não sei o que é são mais de 18 ou 20 anos, mas não há mais de 2 ou 3 anos. Então, eu falo, rapido, quando eles tinham palha das cifras que fizeram o cumbado, não se dizem que é bom, não sei o que é. Mas eu falo, é tudo que é 18 anos, mas não se dizem que eles fizeram o cumbado do Cercída. Não se dizem que eles não têm a capacidade de fazer o cumbado. Mas eu não sei. Não sei. Abra o carimbeydes. O megalo parágrafo, o exame de 5.000 mil combinais aonde o torna 6.000 não me encerra o 24.000 e o 15.000 e o Carimbeydes, ou 10.000 e o 5.000 e o calei, ou pôs vou fazer 5.000 e você falou que se tinta tu pediu o carol, cara, o perigo e você pediu a cara com o dogger Por isso? Você pediu Não é uma ideia? Não é um problema que hoje você tem que aprender. Porque isso diz que... Sim, india que você não sabe o que você aprendeu com o que você está? Não! Não, mas você tem que aprender o que você está fazendo... Não, não, de um lado direito. Você está pensando que me... Porque eu fico com o que você está esperando no que... Ou porque você estava fazendo isso? Eu estava fazendo isso aqui. Mas você está fazendo isso aqui. Não é que você está usando isso mesmo. Então, eu estou com mais nada. Então eu vou falar com ele e o que você está fazendo isso? se não pudesse ver com gente que fez fazia mais e eu não saiba 8 kg 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 10 kg 14 kg 14 kg 10 kg 10 kg 9 kg é um 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg pra ele ele 55 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 A lei ser vis, mas, não sei se não. Te disse, dê um trânsito serviço? Tô telefone 917 48 Métro o mês de décadas, depois de me desercer. Métro que se me deserceram. Depois que ficaram os negativos. Bom, vamos em breve. É, Gusta. É, Gusta, vem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Estamos sobre o velho. Bem, bem, bem. Bem, vamos. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, bem, bom, bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Sim meu filho, bem bom pra cá tudo bem pra cá a gente está jogando a gente está jogando aí, né é é é é Isso tudo muito bem é todo isso vocês lhes evidenみem e precisarem esse aqui o Bermatof eles freely agora o Bermatof o Bermatof o Bermatof é o Bermatof o Bermatof é o Coxe a pô listen ir skrinha Drissi porque para offering os iraklis 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 ール Terminando ou白 ở Esca nós vamos Am pasearei e da finalização da Alemania ou seja, pra ver o Eia Kli a gente vai me arredir com a O.A.U.K. E falando com o a Fidei A e cor, o que é o ADA Tão, o que? A O que? A O que nós temos 2 meses foi um acordo e o o que tem todo o equilíbrio e o Olimpíaco e o O.A.-M.A.U.K. que é muito bom a pergunta depois do final do match que você estava fazendo a tentativa a tentativa a tentativa a tentativa eu disse que ele estava fazendo 3 a tentativa o casamento o Romperto que ele estava fazendo E o que você até caso, não era tão grande? Não era. E o que você estava fazendo? Olha, eu estava jogando. Não era, não era. Calma, não era, não era. A espécie de fazer uma pergunta. Não era. Se você não não quer dizer, mas não é isso. Não é. Não era, olha aí, olha aí! Não era, olha aí. É uma hora, olha aí, olha aí. já está acabando, ela acabou de sair e a história que não ia ficar, mas disso aí como se autopreloca depois da equipe do olympia e o ohmão do olympia se você acaba com o ERACLE 2 em 0 porque não vai aceitar? porque o ERACLE nunca é um jogo porque você vai acabar com o ERACLE tem uma área semelhança eu acho que vejo O Pa说 é que tem um time E quando você execute, quando você perdeu o tempo Se você consegue... Não, 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 não. Com você se tira que você se sache se se tira? Não, 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 não. Eu acho que não, 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 não. Ah, está. E está, está. E está, está. Não, 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 não. Eu é um time de ir mais cumprir até o jogador. Eu, eu vejo que vocês têm um time de jogador, Continua para o meu amigo, logo! Vou falar comigo comigo pelo Kiltidiz. Olá, eu vou falar comigo! Tenha um amigo comigo pelo Kiltidiz. Você está sobre o telefone? Você está aqui, você está aqui. Sim, você está aqui. Por favor, você está aqui. Você está aqui. Vou falar hoje no Pauki. O Mitzchiaz tem programa aqui, o Guianniz, ele é o organizador. Ele tem o Verdi, o Verdi, o Verdi, ele está em cima do Verdi. E o Verdi, o Verdi, o Verdi. E o Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi. O Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi. O Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi, o Verdi. O Vedi m poumano, este muco es schnell. Tengo que? Cosco Boudat teammates son, deber Sonuc y marco���28% Não vai dar uma coisa de queim. Pai, já estão essas, rap, filha. O pulmandó, não vai dar uma coisa. Não vai dar uma coisa. Pai, já está. Não vai dar uma coisa, agora não vai dar uma coisa. É, rap. Calei, cara, Kostas. Não vai dar um ala rádiofona para me ver se eu não é o oxíthimos. Não vai dar um ala, o Andrônis, para o meu, de mim, de mim, de mim. Não vai dar um ala, de mim. É, assim. o segundo lugar, você precisa de um outro lugar ou seja, você precisa de um outro lugar ou seja, você precisa de um outro lugar quem quiser, você quer de um outro lugar vamos para a próxima aqui é o lugar de trabalho, você quer de um outro lugar aqui é um lugar de um lugar é um lugar bom dia eu sou eu sou eu não me saibia agora eu acudia eu acudia eu acudia eu acudia eu acudia eu acudia aqui é um lugar o cabelo a professor eu acudia eu acudia eu acudia eu acudia esse querido que eles viram Re Custa, por que eles viram? Eu, portanto, uma vez que eles viram a última vez que eles viram com os paoxídeiros eu estressei, eu estressei eu estressei, eu estressei eu estressei, eu estressei eu estressei Custa, a gente faz um no Google agora é muito fácil da exófila de 2000 e depois até 2006 da exófila de maquidonias na ver o que eles viram e só que eles viram você lembra isso que eu estou dizendo? não é que eles viram não é que eles viram na maquidonias que eles viram e que eles viram e que eles viram e que eles viram e que eles viram é o galado e o srvador e que eles viram e que eles viram que eles viram e 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 que a para o Bermatov para o Aravídi se me reflê, não se lembra para o Bermatov para o Bermatov para o Center Forth para o Center Forth para o Tremitão para o Center Forth para o Capetáron não me diz nada qual é o Bermatov quem é o Bermatov para o Bermatov vai o Bermatov o Bermatov o Bermatov o Bermatov é o landscapes a Bermatov é equilbabidade não pode ter prazer de não poder ter prazer acá e Premier e aí o Bermatovo o Bermatov é o Bermatov E agora é o Bermatof? O Bermatof vai descobrir! Porque estamos 5ª! 5ª! Crof trabalharu o tem Fovazhew Viz e� Bermatof? Olha veus! O Covazhew Viz é gente incrísima a mais Quer dizer,steve o Olimpíaco Porque tripe viz Todos os extremaros Que primeiros voxe O Bermatof Loosev istia o T исп daughter E o N重 ar. O Antigüence agora O Belucci Anastópolos não era Maúros não era Bagevich não era E... Quem não tinha lembrado para dizer? Foi aí? Foi em Pátis na T-Sendra. 1,95. Oρε, é o normal, está no stopper. É um pátis com o que fazer. Essa é a viola. E se filou, não é bom. E... Tia é? Land Rover. Range Rover, o que é? E, Mel 320, não sei se a gente. Range Rover. Tia é? Tupac. Tua RG. Tua RG. Tua RG? Tua RG. Tua RG. Tua RG. Tua RG. o tour é muito bom o fovagem não tem problema é um pouco 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 vamos fazer um fio bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bilip bom dia hel bom dia bom dia bom dia bom dia Ele fez uma preparação, deu bastante fiel. Ele é mais capaz do que o Aris. O Ponto é o Ponto é o Ponto? O Ponto é o Ponto é, sim. O Ponto é agora. O Ponto é agora um programa... Deixem-se? Deixem-se, mas não sei o Ponto é, o Ponto é, o Ponto é. Olha, o Ponto é, se 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 o Ponto é. É, é, é. É isso é é, sim, é isso é. É. Ele presidente? E aí o Raul, bravo! É o primeiro pai do Svereas. A última vez que o vei, foi muito bom. E o Stopper, ele é um cara de baixo. Para a categoria, pelo mais certo. E ele é um cara de baixo, mas ele é um cara de baixo. Ele foi um cara de baixo porque ele foi um cara de baixo. E ele tem um cara de baixo. Ele foi uma grande ação. grande Primeiro porque ele torna em uma período em que não pode ir para a semana e o segundo e pior é que ele desistou e 5 mil euros isso é a verdade é a verdade isso que ele não se dizia que ele fazia porque ele fez isso ele fez um dia ele se chama e fez isso e foi por um pouco ele fez isso mas não tem nada as pessoas que ele fez isso quem fez isso Pqrs? O ÁRES ele diz que o QOC taia ser na área 700.000? E né Se por que é a área, porque o ÁRES kianem ela é a cidadriga E, não sei, eu não sei, o que eu falei E se o QOC taia ser na área 700.000 O ÁRES 200 mil milionais que nos recebeu ète neve 200 mil milionais que nos recebeu 200 mil milionais que nos recebeu e 100 mil milionais que eles recebeu 10 milionais que nasceram que eles preunem e não me falam o ÁRES pra dar ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ seemed miseria no cr basically said p你想 E o Matheus! O Matheus, sim. Entendi. Mas o dia não vai dar a informação, mas não vai ter uma acessão. O site do Metropolis pode dar a informação. O Andrônis, eu sei. Ah, no site do Metrospo.gr Ele vai dar a informação assim. Pessoas, eles estão lá. Isso eu vejo. Sim, no site do Metrospo, sim. Obrigado muito, Kosta. Boa noite. Não, não vai. Não, não vai. O papão você não vai? Não, não. Sim, sim. Boa noite, Kosta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caralicóste. Boa noite. Boa noite velho, então необходимо. Boa noite. Boa noite coi? Boa noite. Boa noite. Boa noite, bora noite. Boa noite. Não sei se não tem que iria para o Gata Jogler. E por que não iria para o 2000 e depois que iria para o 2000? Entra. Não sei, não sei, não sei, não sei. Mas não acho que iria para o ano. Na última vez, oito ou oito ou oito, oito ou oito, oito ou oito. E depois, oito ou oito, oito ou oito. E assim, se tira-se, então... E se tira-se. Se tira-se, se tira-se. Sim. Falta a mesma coisa. E, com as senoias, falham. Se tira-se, se tira-se. Se tira-se, se tira-se. Ata com a tira-se, se tira-se, assim? E, a tira-se. As vezes eles fazem uma equipe de crédito e irão clas. Mas eles dizem. Mas eles vão clas e irão clas? Sim, eles vão clas e irão clas e irão clas. Mas eles vão clas? Não, não eles vão clas. Mas, eles vão clas? Mas eles vão clas? Mas eles vão clas de crédito. Mas eles vão clas. Vocês estão clas de crédito em clas. Isso dizem. Eu vou clas de crédito para o Ministério da Segura que eu não sou. Que diz isso. E aí Jairou me para o seu Super, eu estou assistindo Eu te acudio, quando fai Eu faço um bar de frigida Rethiós, Kala, em Michanionas Wow, você está meios, Giúrguos Tão chereitiz Tão chereitiz, Mata, mas do Giúrguo, assim Existe, te quero me fazer um erro Nosso paulxides Não Pais de três Quê quer mais 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 e a gente tem a diferença entre os técnicos e os técnicos porque a minha opinião é que o Atanaçadis e o Mbervatov é exatamente o mesmo coisa Sim, o Mbervatov é muito mais profissional a trabalho que ele faz é a trabalho de fazer e a trabalho de fazer a minha bála vocês não a colher eu na hora de fazer nada, nada, nada eu vou dizer que o Mbervatov e o outro quer dizer que o Mbervatov e o Mbervatov e o Mbervatov e o Mbervatov e o Mbervatov Gira-me o 3-5-2 se o Mbervatov na pede o Mbervatov o Mbervatov o Rodrigues o Mac na posição do Pelca que não trabalha e ele escolheu o Bermando ou o Klaus o Bermando é o Klaus é o Bermando o Leovat é o Mac na posição do Pelca e o Rodrigues o Rodrigues center for 2º com o Bermando e o QQ e o Constantinidis essa é a equipe 3-up stopper Leovat Constantinidis e Kitschew ωραία Gioli Scacce Mac Decari Rodrigues 2º center for e Bermando center for para não dôso para o Bermando muito choro não se quero para o Giorgoro tempelis e está em cima se ele está títulos cátse estitoso na perioca e faz 15 gol bambando bambando até o final então, se faz uma meia 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 de graça o Tigris o Gennari o Center For eu acho que vai propracar com o Pao porque agora ainda não meia não meia, não meia, não meia perdeu aqui, tem poucas décadas piso do For, poucas décadas extrema, não meia com o Aravidi extrema tem problemas aqui o Vargas, o Mandalos décadas, não meia, não meia vim, tem prazer e meia, não meia, não meia e meia meia, não meia, não meia com o Pao o outro pelo bráque do outro que criou que euia, não meia que você mais euia 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 é euia . euia o Bacquistão Gabriel Batista Ta-Tô min é é é é é é é Vai ver o bailela a liga a liga António Isagdiinologos Rap, cálinas pera, não sei case Eu tenho muito trechado esta tarde, estou com um ano Tese para o antônio futeu de outubra viremos, trajo no Maradonio em dia a morte, tiramos no Maradonio e o coca e não vai ter a viz para ver o tempo para ver o tempo Vamos lá no banner para ir voltar o pésilio amistado amistado, oito oito hilangos está com a mat, uma de oitada, 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 emato, oitada Não sei o que aconteceu, eu não sei, 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 eu não sei. Algumas, eu não sei, eu não sei. Sim, eu não sei. Então, eu vou nos nirgitários. Três, eu não sei. Após 42? Sim. Então, Pápa Vassilíu, o Cóstas. Sim. 9,57. 9,57. Vou colocar para os outros. Então, Pápa Vassilíu, o Cóstas. Né. Télos do ménos. 9,17,408. 2,31,00, μπροστά, για να κλείσουμε το ραντεβού. Mέχρι? Mέχρι télos do ménos. 31,00? Né. T'a afino 2,35, το magaží, και τα υπόλοιπα τεράγματα του τηλέφωνο. Sto 9,17,408. Dê mu lês? O simple tits, b metra, has chances que nada tái, lês? Páe, ré, kip, pápano. Páe? Né, né. Né, né. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto